Um pedaço, vambora. Empina aí. Um pedaço. Tá aqui já. A outra vai ficar com ciúme, Ramiro. Só mais uma. Tá. Bandeira dois, bandeira dois. Cobro mais. Ramiro! Que desaforo é esse? Que sol, que sol. O que é isso? Ô, patrão, é... Em vez de você vir lá pro serviço, trabalhar, você vem pra cá pra dar tapinho nessa criatura aí? Criatura. Porra. Divorceiro, eu esperava isso, não, Ramiro. Eu gosto de mulher, eu sou macho, patrão. Eu também. Ah, tô vendo. Só que de vez em quando você tira férias, né? Não, doutor Antônio, o Ramiro, Ramiro veio pedir um favor só. Favor? Que favor? Eu vim pedir pra dar uns tapinhos no traseiro dele. E na minha frente você faz isso? Ainda você tem a coragem de confessar, homem. Eu vou ser tímido. Eu vou...